Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, hoje eu venho aqui com mais um vídeozinho do especial de Natal aqui que eu tô fazendo no meu canal. Então tudo que eu acho legal e que eu posso fazer de EVA pra vocês, eu tô ensinando aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui embaixo de tudo que eu já fiz de Natal aqui, desde receitinha, a enfeite, a árvore de Natal, vou deixar tudinho aqui pra vocês, tá bom? Já quero pedir que se você não me segue no meu Instagram de trabalho e no meu Instagram pessoal, eu sempre deixo aqui embaixo pra vocês. Então vão lá me seguir que lá a gente fica bem mais próximo, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês algo muito fácil e muito legal e que vai deixar a sua mesa da ceia de Natal bem mais divertida, bem mais caprichada, bem mais decorada. E eu vim ensinar vocês a fazerem esse porta guardanapo aqui de Papai Noel. Gente, olha que fofura, ó. Aqui atrás tem um detalhezinho, ó, de neve e aqui na frente o Papai Noel e aí vocês colocam aqui dentro o guardanapo, tá? Ficou muito lindo, gente, muito fofo e muito brilhante, né gente? Tudo a ver com o Natal. E também vim ensinar vocês a fazerem esse porta talher, gente, que eu tô simplesmente apaixonada. Imagina esse porta talher aqui, ó, do lado dos pratos na mesa com o talher aqui dentro. Olha só que coisa mais linda, gente, esse Papai Noel. Fala pra mim se não é fofinho esse Papai Noel, gente. Vai ficar lindo a sua mesa e é muito fácil de fazer, gente. Então, acompanha aí o vídeo, como foi que eu fiz, ensinando vocês a fazer, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês fizerem, gente, por favor, me marca lá no Instagram, que eu vou amar ver, me mostra lá no Instagram, manda pra mim lá no direct, que eu vou amar ver o trabalho de vocês, tá bom? Então, é isso. Vamos lá acompanhar agora como foi que eu fiz e eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar um like aqui e de comentar aqui embaixo, tá bom? Bora lá. Bom, gente, vamos começar pelo porta talheres, tá? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês esse molde que eu tô usando, tá? Então, vocês vão tirar o molde, recortar e fazer os moldes na cor do Papai Noel, né? Na cor que vocês desejam. E eu tô tirando aqui pra vocês verem porque eu já passei pro EVA, tá? Aí, você vai passar cada molde pro EVA da cor que você preferir, tá bom? Eu vou usar um EVA com glitter, mas você pode usar só um EVA vermelho mesmo. Agora, a gente vai montar esse Papai Noel. Pra montar, eu vou usar a cola Tech Bond número 2 e vamos ir montando, tá? Aqui vai ser como se fosse a barbinha do Papai Noel. Então, a gente vai pegar essa barbinha e colar aqui, ó, onde é o rostinho, tá? E pra colar, eu vou passar cola só aqui, ó, na beirinha do rostinho, toda a volta dele aqui na parte redonda e vou colocar aqui essa parte branca. Agora, eu vou pegar o molde, a bolinha, né? A bolinha que nós fizemos, que é o narizinho dele e vou colar aqui no bigodinho dele, ó. E agora, eu vou colar o bigodinho aqui no rostinho. E vai ficando assim, ó. Vou pegar essa parte, esse retângulo maior, juntar aqui sem colar, ó. Vai ficar juntinho e aí você vai pegar o retângulo menor, passar cola nele todo e colar aqui, ó. Ficando uma parte pra baixo e uma parte, ficando uma parte no vermelho e uma parte no... na cabecinha dele, tá? Aí, você espera secar. Caso não cole com o Tec Bond, aí você passa uma cola quente que cola, tá? Porque o EVA com glitter é meio chatinho de colar. Feita essa parte, a gente vai fazer o olhinho do Papai Noel. Eu vou fazer um olhinho aqui, vocês escolhem um olhinho. Eu vou fazer um olhinho como se ele estivesse piscando, ó. Tá vendo? Um olhinho de bolinha e um olhinho como se estivesse piscando. E agora, eu vou colar a outra parte da toquinha. Essa outra parte, ó, é um triângulo. Você vai passar cola aqui e colar aqui dessa forma, ó. Como se fosse a toquinha dobrada, tá? O detalhezinho da toquinha, gente, ou vocês podem cortar um círculo branco ou pode colocar uma estrelinha. Eu, no caso, vou colocar um coraçãozinho aqui com glitter, ó. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Mas você pode colocar uma bolinha branca ou uma estrelinha dourada que também vai ficar legal. Agora, gente, tá assim, né, ó? Dentro tá assim e o Papai Noel tá assim. Agora, a gente vai passar cola aqui só na volta, ó, bem na voltinha, bem na beirinha. Só na voltinha. Deixando aqui em cima sem cola e vamos colar em um EVA branco. Pressiona bem até secar. E agora, gente, ó, é só cortar a sobra dele, tá? Ó, você corta bem juntinho, porque ele vai ficar como se fosse uma bolsinha, tá? E prontinho, gente, ó, vai ficar assim uma bolsinha e aí é só você pegar o seu talher e colocar aqui dentro. Esse daqui eu fiz certinho do tamanho do cabo do garfo e da faca. Vocês podem fazer maior, mais largo, pra caber a colher também. Aqui cabe a colher, ó, tá vendo? Sobra um espaço, mas vocês podem fazer maior. Eu acho que assim fica bem legal na mesa, gente, pra vocês colocar do lado do prato. Então, eu acho que tá bem legal. Aí, vocês podem fazer detalhezinho aqui e colocar outro coraçãozinho. Mas, como eu coloquei o coração aqui, eu prefiro deixar ali branquinho, tá? Então, assim ficou. Bom, gente, pra fazer o porta guardanapo, eu peguei esse Papai Noel aqui, ó. Infelizmente, esse molde não é facilitado, né? Mas, eu vou deixar o vídeo acelerado aí, pra vocês verem como eu vou fazer, tá? É só vocês passarem todas as partes pro EVA da cor certa e depois colar tudo, tá? Eu vou deixar acelerado o vídeo pra vocês irem vendo como que eu vou fazer. Então, eu vou deixar o vídeo aqui. Então, eu vou deixar o vídeo aqui. Gente, feito o Papai Noel, olha que fofura que ficou. A gente vai fazer a parte que vai segurar os guardanapos, tá? Pra facilitar, você vai pegar um CD e marcar aqui, ó, uma metade do CD, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Você faz isso duas vezes, tá? Agora que você já cortou os dois. Agora, a gente vai cortar uma parte menor no CD. Aqui, ó, foi a metade do CD. Agora, a gente vai cortar uma parte menor, pra ficar mais ou menos assim, ó. Uma beirinha do EVA e vai ficar assim, ó. Só que esse vermelho, gente, é só de um lado, tá? Só onde vai ficar o Papai Noel. E agora... É só colar no EVA dourado. Pra fazer a parte de baixo, vocês vão pegar um outro EVA, tá? Pode ser vermelho, dourado. É que eu peguei esse daqui, ó, que é o EVA mais grossinho que eu tenho. Então, é melhor o EVA mais grossinho que vocês tiver. Se vocês não tiver um EVA grossinho, vocês colam umas três camadas de EVA, cortando um retângulo assim, ó. Do tamanho do negocinho aqui, tá? Do tamanho dessa parte aqui, vocês cortam um retângulo. Aí, vocês colam, né? Passa cola aqui na pontinha e cola esse retângulo aqui, ó. Bem na pontinha. E faz a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Passa cola aqui. E cola essa outra parte. Vocês podem fazer verde e vermelho, dourado e vermelho, a cor que vocês acharem melhor. Agora, vocês pegam o Papai Noel e cola aqui, ó. Dessa forma, tá vendo? Um pouquinho pra cima, não encostado lá embaixo, ó. Pode colar encostado também, como vocês acharem mais bonitinho, tá? Mas eu prefiro deixar uma partinha. Aqui vai ficar como se fosse o ombrinho do Papai Noel. E aqui atrás, gente, pra não ficar vazio, ó, eu tenho esse floco de neve aqui. Que vocês também podem cortar ou comprar. Tem pra vender esse floco de neve pronto. Mas dá pra vocês cortarem, tá? Eu vou colar aqui atrás, ó. Só pra ficar um charmezinho aqui. E assim, encerramos o nosso porta guardanapo, gente. Olha que fofura que fica, ó. Aqui o floquinho de neve e aqui o Papai Noel. Fofo, não é, gente? É só colocar o guardanapo aqui dentro agora e... Prontinho, ó. Deixar pra decorar a sua mesa. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aqui pra mim. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no meu canal. E não esquece de comentar aqui o que foi que você achou, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e... Tchau!